Olá pessoal, tudo bom com vocês? Quem nunca sofreu com uma pia entupida? É horrível, né? Mas hoje eu tenho uma dica pra você que vai solucionar esse problema. Olha essa pia aqui, ó. Vai lavando, ó. Ela vai ficando entupida. Mesmo com o ralinho, olha. Olha lá. A água fica entupida, não sai. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer isso. Primeiro, vamos tirar a água aos poucos. Pra mostrar pra vocês como nós vamos diz e tupir, solucionar esse problema. Veja a água. Eu vou pegar o bicarbonato de sódio. Vou jogar aqui, ó. No ralinho. E vou espalhar um pouco aqui pela pia. Tá vendo? Vou espalhar também aqui, gente. Uma colher de sopa de sal. Tanto no ralinho quanto na pia. Vinagre branco. Não é o de maçã, tá? Vinagre branco. Você vai jogar à vontade, ó. Você vê que ele já começa a borbulhar. Vai jogar à vontade aqui. Feito isso, nós vamos jogar água quente. Olha, bem quente. Ó. Jogamos água quente. Pode ver que já está escorrendo rapidinho a água, ó. Vou abrir aqui pra vocês verem. Olha aqui, gente. Olha aqui, ó. Não está nem juntando água como antes, ó. Vou fechar. Olha isso. Tá vendo? É isso aí. Não esqueça. Curta, compartilhe. Inscreva-se no canal. Tchau.